Fala galera, estamos aqui de Tiranossauro Rex no Path of Titans e no último vídeo vocês deram a ideia Quer dizer, não só no último vídeo, mas também no meu Instagram pessoal que tá aparecendo aí pra vocês Algumas pessoas deram a ideia da gente fazer uma série aqui de Tiranossauro Rex até a fase adulta Ou pelo menos tentar sobreviver até lá Então vamos lá né galera, em vez da gente tá aqui com um Tiranossauro Rex gigantesco Vamos tentar chegar aqui a fase adulta, pelo menos bem, não tão ferido E o meu objetivo aqui nessa floresta é tentar encontrar um cogumelo Então vamos ver se a gente consegue encontrar um por aqui Eu tinha visto um grupinho de cogumelo ali pra cima, só que como tava muito escuro eu queria mostrar pra vocês Só que agora eu me perdi, ah tá aqui ó, tô vendo ó Vamos pegar Olha só os cogumelos aqui ó, e só tem mais um que a gente precisa E pronto Aí já crescemos um pouquinho ainda Ganhamos experiência de vida Vamos lá então Vamos seguindo aqui pra cima E tentar chegar no meio da ilha Até tentar efetuar alguma caçada de repente Porque eu já tô ficando com fome e também já tô ficando com sede Vamos ter que encontrar água Eu acho que deve ter algum laguinho aqui Eu sei que tem um pântano mais pra frente De repente lá a gente pode tentar encontrar alguma coisa Tanto pra gente caçar, quanto pra gente tomar né Já localizei aqui um rio Estava bem na nossa frente Perfeito É só a gente chegar aqui e tomar água agora E olha só, tem um tiranossauro rex lá do outro lado Tá vindo correndo na minha direção ainda Vamos correr pra cá porque eu não quero falecer Não agora pelo menos Olha ele tá ali Ué Sumiu Eu tinha visto que o cara da... Ah lá tá ele ó Tô vendo agora Tá correndo lá Ele tá olhando pra mim Então ele sabe que eu tô aqui né Só que eu não sei se ele vai querer me caçar Ou só tá passando correndo Ó foi pra... Foi embora Foi embora Beleza Aí tranquilo O cara já saiu agora A gente tá livre do perigo Pelo menos por enquanto Mas já encontramos o nosso primeiro sobrevivente Um tiranossauro rex Agora a gente gira aqui ó E pelo que parecia ele era maiorzinho Pelo menos um sub Foi por pouco Olha só o que que tem aqui velho Acabou de sair da água Vou mandar uma amizade Pera aí Eu acho que é um noviana Mandar mais uma amizade Caraca o tamanho do bicho velho Cachorro mutante aqui saiu da... Não me ataque por favor Já vou mandar um grito aqui Se bem que... Esse noviana aqui ó Parece que ele tá de boa Será que ele me dá esse peixinho que ele tá na boca? Caraca dropou mesmo Quer dizer Eu não sei se eu posso pegar né Aí mandei amizade Pronto Vamos deixar Essa comida dele aí Que na verdade eu acho que é só osso Ele dropou ali no chão Mas eu não sei se ele vai querer que eu pegue Então vamos deixar Vamos seguindo por aqui Ó Pegou de volta lá ó Tá indo embora já Bom Aí a gente vai ter que ficar de olho aqui no pântalo Porque pode acontecer de vir algum bicho do nada Como aconteceu agora Então a gente vai ter que ficar atento Vou tomar mais um pouco de água E parece que tem um nevoeiro meio sinistro aqui Tá difícil de enxergar O bom é que pelo que parece tá bem calmo né Eu acho até que seria uma boa ideia A gente utilizar na verdade a florestinha aqui Ao lado Ao invés de ficar perambulando a céu aberto Não é muito inteligente né Da nossa parte Ficar andando ali no meio É bom por aqui Mas também né Vão ficar olhando pra todo lado Qualquer coisa pode vir Algum outro tiranossauro rex E a gente tentar uma amizade Ou se vir algum gigalotossauro E a gente fugir Acabei de encontrar aqui ó Um sarco Na verdade dois sarcos E um noviana Não é aquele mesmo Que a gente tinha visto anteriormente É um outro Eu vou passar defininho aqui ó Pra eu não ser visto E a gente poder sair desse local Na verdade eu acho que eu nem preciso ir pra cá Eu vou ter que dar a volta De acordo com o mapa A gente vai ter que ir por aqui ó Vamos cruzar aqui então Nossa velha ali o bicho Vamos nadar a toda velocidade Esse sarco aí é bem grande Esse sarco aí é bem grande O outro até parecia ser um filhote Mas esse que tá aí ó É gigantesco Aí consegui cruzar Beleza Aí Agora a gente sai por aqui ó Pelo que parece Não tem muito Carnívoro O herbívoro aqui Eu encontrei só esses noviana E também os sarcos Que tão aí ó E olha só Parece que o sarco se acordou Foi pra lá agora Vamos aproveitar então E já sair aqui pro lado Saí meio vazado aqui Vamos tentar localizar Alguma coisa menor né Pra gente Eu acabei saindo do pântano E já localizei aqui Uma toquinha Que a gente pode né Perturbar um pouquinho E vamos ver se vai sair Algum alimento pra gente Eu tô precisando urgentemente Então Já que a gente não encontra Alguma coisa do nosso tamanho Ou menor Vamos tentar pegar Uma dessas criaturinhas E ó Já tá saindo aqui ó Perfeito Dá uma mordida nele Ih rapaz Não pegou Eu tava crente Que ia pegar velho E tá correndo aqui Ah mas vai ser meu Ah vai ser meu Vem Toma Peguei Mordi Vem Caraca me driblou Ah não Vou ter que Ah Consegui Vou pegar agora Toma Morde Tá difícil Velho Tá difícil Não Ah eu achei que ia voltar Achei que ia voltar ali pra toca O problema é que ele é meio baixo Então é difícil acertar ele Ó Correu pra lá Quase perdi de vista Nossa galera Perdemos ele de vista Toda essa correria A toa Nossa Eu vou ter que encontrar alguma coisa a mais agora Ou a gente volta pra que ela toca Pode ser né Ah tô vendo ali o sauropode Olha só Só que vai ser difícil ter caçado aquilo né Vamos deixar quieto Vamos tentar voltar pro ninho aqui Eu acho que é pra baixo E aí vamos tentar pegar mais um Será que vai ter algum pra gente Vamos ver Vamos perturbar de novo Dessa vez a gente não vai deixar o cara escapar Vamos pegar ele bem na botija aqui ó Bem na saída Vamos ver Aí ó Morde Morde Tô mordendo Não Ah velho Pegou nele Sobreviveu ainda Não pode ser Não é possível Ah mas esse megalane aqui não Não vai durar Aê galera Respeita Conseguimos aqui E eu já peguei na boca também Aí ó Lagartinho pra gente Perfeito E agora a gente sai com ele na boca aqui ó Na verdade vamos se alimentar Vamos comer Porque eu tô precisando né Então não dá pra brincar com comida Pronto Aê Maravilha Qualquer coisa a gente pode voltar ali Mas agora que a gente tá né Já um pouco melhor Um pouco bem alimentado Vamos dar uma exploradinha de leve Vou seguir aquele saurópode Pra ver onde ele vai Olha só o que que está se aproximando aqui ó Ih rapaz E são dois ainda Mandar amizade Eu acho que eu não quero uma batalha agora É um dhilo E um metriacantossauro Eu acho que é Ali tá o nosso saurópode Dando pisão loucamente Eu tô vendo também um Ceratopsídio deitado ali embaixo do coqueiro Mandar amizade Nossa chegou outro ali ó Ih essa galerinha aí Tá meio suspeita Mandar amizade pra eles Aquele ali é adulto O problema é Eles tão me seguindo Por favor Amigo Amigo Ó Mandar aqui uma dancinha Pronto Só pra mostrar que Eu não quero violência Ih rapaz Será que vão atacar o Ceratopsídio ali? Acho que vão morder ó Vamos aproveitar e ajudar então Já que a maioria aqui é filhote Vamos ver o que que vão fazer Será que vão atacar enquanto ele tá dormindo? O cara dormindo na paz aqui E a galera Né? Pensando em atacar o meliante Ó Vou morder Vou morder Aí tão mordendo Vou morder Tá todo mundo mordendo Atacando o cara Enquanto ele tá dormindo Aê Vamos comer agora Tem que se alimentar né galera Fazer o que? Deu bobeira? Pulmão de carnívoro? É verdade Todo mundo aqui Volta Os filhotinhos Tudo se uniram aqui Pra se alimentar Nossa velho Chegou o bicho Corre, corre, corre Corre que chegou aqui um Sauropa de bolado Todo mundo saiu correndo Pelo menos eu consegui me alimentar um pouco Tá vamos sair correndo aqui Porque Pode ser que esses carnívoros aí Sejam traiçoeiros Né? Eu tô me sentindo meio mal Por ter atacado O cara dormindo Mas é que É questão de sobrevivência Me desculpe aí Mas Sobrevivência dos carnívoros E agora eu vou indo em direção aqui A um laguinho Que é bem aqui na frente E aí a gente vai ficando por aqui né Espero um próximo episódio Espero que você tenha gostado Não se esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Valeu Até mais E Tchau Fui Tchau